O escalda-pés é uma prática milenar presente em várias tradições e civilizações. Uma técnica usada com a finalidade de limpar profundamente os pés e proporcionar relaxamento. E nessa época de fim de ano, uma dica da extensionista da Emater, Doriana Mioto, para renovar as energias. Na cidade, corre-corre e ajeito. No campo, sempre muito trabalho. É chegada a hora de desacelerar, pelo menos por um momento. Um momento de autocuidado e atenção para si mesmo e para quem a gente ama. Com essa atmosfera de calma, tranquilidade e aconchego, o Rio Grande Rural convidou a extensionista da Emater, Doriana Mioto, para te apresentar ou resgatar o conhecimento sobre o escalda-pés. E desde 2006, nós temos a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, onde, atualmente, estão disponíveis no Sistema Único de Saúde 29 práticas integrativas, entre elas a fitoterapia e a aromaterapia. O escalda-pés é uma prática que, como já falamos, envolve diferentes técnicas, diferentes ingredientes. E ela também está presente em muitos municípios, através da Política Pública do SUS. É aplicado para profissionais de saúde e pelos profissionais da saúde para a população. Essa prática também tem o cunho místico e religioso. É conhecido que, na religião católica, existe um dia específico para a prática do lava-pés, que é uma forma de demonstrar acolhimento e respeito pelas pessoas. O escalda-pés é uma prática também que fica contemplada dentro dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, através do terceiro objetivo, que prevê saúde e bem-estar a todas as pessoas em todas as fases de sua vida. Vamos preparar o nosso escalda-pé? Nós vamos demonstrar aqui uma das formas de preparo. Mas, você pode preparar na sua casa também de acordo com a sua tradição familiar ou de conhecimentos que você tenha buscado. Nós vamos utilizar plantas medicinais e plantas aromáticas. Nós temos aqui algumas plantas. E, se vocês olharem, vocês vão perceber que algumas delas estão desidratadas e algumas estão in natura. O legal é que nós podemos usar tanto plantas desidratadas quanto in natura para preparar o nosso escalda-pés. Nós vamos usar também algumas plantas que são utilizadas para além dos seus princípios ativos, que elas têm o objetivo de harmonizar, de acalmar o ambiente, de tranquilizar e de trazer cor para o nosso preparado, o que também nos faz bem. Vamos começar a ver sobre o alecrim. Aqui nós temos o alecrim desidratado e aqui nós temos o alecrim in natura. Para o desidratado, a orientação é que se possa fazer aquele sal que você possa deixar preparado para usar em outros momentos também. Para a planta in natura, o ideal é você colher e já preparar, já fazer o seu escalda-pés. O alecrim é uma planta extremamente energética e com muitos princípios ativos. Ela é antibactericida, extremamente aromática, pois é rica em óleos essenciais e o seu aroma nos dispõe de uma energia vibrante. É conhecida como a planta da alegria. Então, para além dos seus princípios ativos, os seus princípios energéticos também vão atuar no seu banho, no seu escalda-pés. Outra planta que nós podemos utilizar e que talvez vocês tenham na casa de vocês, senão vocês podem adquirir ou trocar com amigos, com vizinhos, é a lavanda. Neste caso, nós estamos trabalhando com a lavanda dentata. A lavanda dentata é extremamente canforada e ela é muito adaptada ao nosso clima local, aqui no Rio Grande do Sul. Ela pode também ser usada in natura ou desidratada. A durabilidade das plantas desidratadas, quando em um modo adequado de acondicionamento, é em torno de um ano. Vamos ver então a melaleuca. Melaleuca também é uma planta medicinal e aromática, riquíssima em óleos essenciais e que para o escaldapés é muito interessante, pois ela tem uma ação antifúngica. Então, as pessoas que têm problema de fungos, é uma planta que pode contribuir no processo. O manjericão, que é uma planta extremamente aromática, que tem múltiplos usos, seja na culinária, seja na aromaterapia, seja como planta medicinal, dispõe de um aroma intenso, agradável e calmante, que vai ajudar você a aliviar as tensões do dia. Se você busca um escaldapés refrescante, eu indico que possa ser utilizada a hortelã também, tanto in natura quanto desidratada. A hortelã é uma planta rica em óleos essenciais, em mentol e essa composição química que ela tem proporciona uma refrescância. Para aqueles dias de estresse, um escaldapés com capim-cidreira ou cibogon-citratos é uma boa pedida, pois tem ação relaxante e também melhora a qualidade do sono. Rica em óleos essenciais, essa planta vai oportunizar um ótimo momento de relaxamento. Nós vamos utilizar também o sal, que ele tem uma função importante, que é de drenar o excesso de líquidos e reduzir o inchaço, o edema, o cansaço, depois daquele dia intenso de trabalho ou de calor também. O ingrediente fundamental é a água. A água por si já tem uma função revitalizante em nosso organismo, tanto para a hidratação quanto para a nossa higiene, um banho e no escaldapés também. A água, quando for utilizada quente e o quente, nós vamos chamar de uma temperatura de aproximadamente 36 a 40 graus, isso é, a temperatura em que nós toleramos com o dorso da nossa mão, essa é a temperatura ideal para nós utilizarmos a água. E ela vai estimular a circulação sanguínea. Ela também ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e melhorar tanto a circulação quanto a pressão sanguínea. O escaldapés também pode ser um refrescapés, no momento dos dias de calor, no verão. Então, você pode utilizar a água na temperatura ambiente e fazer o mesmo processo que nós estaremos mostrando a seguir sobre o preparo do escaldapés. Um ingrediente a mais que nós podemos utilizar para intensificar ainda mais esse momento são os óleos essenciais, que são a essência, a alma das plantas aromáticas, rico em princípios ativos e que tem uma ação imediata sobre o nosso sistema límbico, sobre as nossas emoções. Então, vai ajudar a intensificar o aroma das plantas que estão sendo utilizadas para melhorar também a qualidade da nossa atividade de escaldapés. Existem várias plantas que produzem os óleos essenciais e você pode buscar o de sua preferência para acrescentar a este preparado. Existem plantas mais estimulantes, há exemplo do alecrim, plantas mais calmantes, há exemplo da lavanda, do manjericão, do cedro. E existem algumas plantas que possuem ação para alívio da dor, por exemplo, a lípia alba, que é a erva baleeira, que tem ação anti-inflamatória e calmante. As medidas do nosso escaldapés são aproximadamente uma xícara de sal grosso e para hoje nós vamos preparar um escaldapés com ação calmante, relaxante e tranquilizante. Então, nós vamos utilizar a lavanda, que também tem ação sobre as dores musculares, por ter bastante cânfora em sua composição. Também vamos utilizar uma xícara de lavanda desidratada. Se você for preparar com a planta in natura, você pode utilizar as mesmas proporções. Para intensificar as propriedades e o aroma, nós vamos utilizar um óleo essencial, então, em torno de 5 a 10 gotas. Vamos mexer bem. E vamos acondicionar em um pote de vidro. Fica uma dica. Para aqueles momentos em que nós temos que presentear alguém, seja amigos, colegas, familiares, uma boa forma de demonstrar o nosso afeto, o nosso carinho, é preparando o seu próprio presente. E nesse caso, um escaldapés vai demonstrar todo o cuidado que você tem para com esta pessoa. É uma ação simples, mas com certeza envolve muito afeto e a pessoa que vai receber vai se sentir agradecida. Você vai precisar de uma bacia, que pode ser neste formato ou uma bacia que você tiver em casa. Uma dica é, se você tiver uso coletivo desta bacia, o ideal é que nós utilizemos uma capa protetora. Por quê? Porque nos nossos pés, além de todas as mais de 70 mil terminações nervosas que nós temos, nós temos também, às vezes, alguns fungos, algumas bactérias, alguns micro-organismos que ficam ali presentes e que podem passar de uma pessoa para outra através do escaldapés, através da contaminação dos equipamentos, dos utensílios que nós vamos utilizar. Então, como uma forma de prevenir essa propagação, por exemplo, de fungos, o ideal é utilizar ou cada um ter a sua bacia, o seu material, ou utilizar essas capinhas protetoras para que vocês possam manter a saúde individual de cada um. É importante deixar tudo pronto para curtir esse momento da melhor forma. Para isso, você vai precisar preparar um tapetinho para colocar a bacia e também os seus pés em cima e uma toalha para secar os pés após a atividade. Essa prática traz muitos benefícios, mas também exige alguns cuidados. Pessoas que tenham hipertensão arterial ou que tenham diagnóstico de câncer com metástase ou que tenham pé diabético com feridas, não podem fazer uso dessa prática sem a orientação, autorização médica. Também, se você tiver sensibilidade a alguma das plantas ou óleos essenciais utilizados, também é preciso dar atenção especial e evitar o uso dessas plantas. O escaldapés pode ser utilizado até duas vezes por semana. Muitas pesquisas e estudos estão acontecendo com essa prática, trazendo ótimos resultados em relação à redução dos sintomas de ansiedade, de depressão. E o escaldapés pode ser uma prática coadjuvante no tratamento de diversos sintomas, seja eles de origem emocional, mental ou físico. Então, procure saber mais, procure estudar mais, prepare o escaldapés lá na sua casa e curta esse momento de forma individual ou com a sua família. E a convidada foi Ana Carolina, a filha da Doriana. O escaldapés, ele traz muita calmaria, muita tranquilidade. É um momento de relaxamento que a gente tem em família que nos faz sair um pouco da correria do dia a dia. Após colocar o tapete, já separar as toalhas, nós podemos trazer também alguns elementos como a aromaterapia, através de difusores ou de incensos, o elemento água, através da fonte, para transformar e criar uma atmosfera favorável. De mãos disso, nós vamos preparar o nosso escaldapés. Então, com a bacia já preparada, nós vamos colocar de duas a três colheres de preparado que nós fizemos agora há pouco, né? Em seguida, nós podemos enriquecer esse preparado com algumas gotas extras de óleo essencial. Agora, nós vamos acrescentar entre dois e três litros de água morna, na temperatura entre 36 e 40 graus. Aqui também, você pode usar a variante de preparar uma infusão com a planta e colocar junto com a água. O aroma já começa a liberar. É importante que os pés fiquem submersos até, pelo menos, a altura do tornozelo. Para deixar esse preparado ainda mais bonito, vamos colocar algumas pétalas de rosa para trazer leveza e beleza a esse momento. Você vai deixar os pés imersos em torno de 15 a 20 minutos. Sente-se confortavelmente na sua poltrona, no seu sofá, na sua cadeira. E curta esse momento. Sinta os aromas. A EMATER leva essa prática de autocuidado às famílias rurais de todo o estado do Rio Grande do Sul. E neste ano de 2023, através do projeto SUAVISAR, oportunizou essa prática a todos os seus empregados. A EMATER leva essa prática de autocuidado às famílias rurais de todo o estado do Rio Grande do Sul. A EMATER leva essa prática de autocuidado às famílias rurais de todo o estado do Rio Grande do Sul. A EMATER leva essa prática de autocuidado às famílias rurais de todo o estado do Rio Grande do Sul.